Bom, Stalker, faça a sua escolha. Mesmo você que tenha passado por uma lavagem cerebral, eu vou passar missões muito difíceis. Bom, a escolha é sua. O que deseja. Ah, cara, só me deu uma missão. Bom, eu tenho um trabalho para você. Eu quero que você encontre um Stalker chamado Nibble. Ele está com algumas informações muito úteis para mim. Ele desapareceu perto da ponte. Encontre ele, vivo ou morto, não interessa. Eu só quero que traga o pendrive. Fale com o Wolf, ele sabe mais sobre o assunto. Bom, por enquanto é só isso. Encontre o pendrive e traga para mim. Eu vou lhe pagar bem por isso. Eu vou fazer a missão.